Olá, gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses, como se fossem umas molduras com linha, certo? Na realidade, eu já trouxe até aqui os materiais que a gente vai utilizar e deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu fiz na terça-feira passada um cartão em que eu utilizei essa técnica aqui. Eu não sei o nome dela, na realidade, eu aprendi quando eu fazia a quinta série, né, ou seja, há um zilhão de anos atrás e a professora, ela chamou de arte linear. Eu realmente não sei se esse é o verdadeiro nome, inclusive, quem conhecer essa técnica e souber o nome real, por favor, me avise, eu agradeço bastante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns trabalhos que eu fiz, que são daquela época, ou seja, eu tinha esse aqui guardado há muitos anos, né? Então, esse aqui eu fiz, deixa eu focar aqui um pouquinho melhor, com essa linha aqui vermelha, é uma linha chamada de policrom, né, que ela é uma linha que tem um brilho, né? A gente fazia no papel veludo e na época eu utilizava cola, mas para hoje a gente vai utilizar o durexzinho, um durex que se mostrou bem mais prático, certo? Eu fiz essa florzinha aqui, olha como fica legal também, essas outras formas aqui também, utilizando, fica um entrançado interessante, né? Então, foram todos esses trabalhos que eu fiz naquela época, ó. A partir da técnica básica, eu fui criando esses outros trabalhos, né? Eu fui criando novas formas, né? Aqui, ó, inclusive, olha, é tão antigo que tá todo manchado. Coração, ó, esse aqui inclusive é a linha de tão velhinho, a linha tá até se desfazendo, ó, tá se desmanchando, né? E mais uma florzinha, tá certo? Hoje eu vou ensinar a fazer esse redondo aqui, esse vermelho redondo, pra realmente utilizar como moldura. Aqui eu utilizei um vermelho, um laranja e preenchi o centro, mas no caso a gente, pra ser moldura, vai fazer só o vermelho e no centro a gente pode colocar uma carimbada ou algum outro enfeite pra decorar, tá certo? Então, eu vou utilizar esse papel aqui, que vai ser um cartão posteriormente. Eu vou usar essa base de costura aqui, ela é uma base de EVA, em que eu posso fazer a furação em cima dela. Eu vou utilizar, como eu quero que fique redonda, eu vou utilizar essa tampa aqui de bomboniere, pra ser o molde, tá ok? E vou, assim, eu vou fazer com o lápis mesmo, pra que seja melhor de visualizar. Eu faço aqui o círculo no meu papel, certo? E vou iniciar a furação. Então, assim, a gente tenta primeiramente marcar o meio, né? Faz o furo. E é interessante o seguinte, que a mesma quantidade de furos de um lado, tenha do outro lado também. Então, sei lá, se eu fizer aqui 50 furos, por exemplo, eu não sei se são 50, mas se eu fizer 50, que o outro lado tenha 50 também, tá certo? Então, vou lá começar. Pronto, agora que eu já fiz todos os furos, já apaguei com a borracha, eu vou aqui pegar a minha linha, né? Coloquei numa agulha e eu vou começar no primeiro furo, né? Vou passar aqui pelo primeiro furo e a pontinha, eu vou utilizar um pedacinho desse durex, o nome é chamado de fita mágica. É um durex que, assim, essa parte de cima serve pra escrever. Só que eu gosto dessa fita adesiva porque ela fica bem transparente, sabe? Eu nem utilizo pra escrever, não. Eu uso pra fazer esses pequenos acabamentos porque eu acho que fica muito bom. Então, eu coloquei aqui o durex e agora vem, é o seguinte, eu vou passando, cruzando essa linha, né? Pelos buracos e é o seguinte, quanto mais paralelo eu fazer, paralelo não, quanto mais reto eu colocar essa linha, né? Quanto mais eu passar no buraco que fica logo à frente dele, mais fechado vai ficar essa trama, né? Quanto mais próximo, mais aberto ela vai ficar, né? Então, não importa muito bem o furo ao qual você vai perpassar a linha. Isso vai depender do resultado que você vai quiser. Então, por exemplo, se eu passo a linha no buraco à frente, o correspondente à frente, essa trama, ela vai ficar toda fechada, então esse, 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 essa esfera, digamos assim, esse círculo, ele vai ficar todo preenchido com a linha. Ao invés disso, se eu coloco num buraco mais próximo a ele, por exemplo, aqui no lado, vai ficar o, aqui um espaço vazio no centro e é esse o objetivo que eu quero, eu quero que fique realmente esse espaço. Pois assim, eu consigo deixar aqui nesse espaço, eu consigo deixar esse espaço para que eu possa realizar posteriormente uma carimbada, enfim, eu quero afinal que isso seja uma moldura, né? Então, eu vou passar nesse, nesse furo aqui, ó, né? Passei nesse furo e aí eu vou entrar no furo seguinte, no furo a seguir e vou voltar aqui no furo seguinte, aquele primeiro que eu entrei. Então, recapitulando, eu sempre, quando eu, no furo que eu entrar, sempre que eu voltar, eu vou voltar no furo a seguir. Como eu sou canhota, então eu sempre começo no sentido anti-horário, né? No sentido a, a, vindo pela esquerda. Mas se você for destra, você pode fazer a mesma coisa pelo outro lado. Mas o interessante é, eu entrei aqui, saí aqui, voltei pelo furo seguinte. Ao retornar, eu vou retornar no furo seguinte daquele meu primeiro. E assim eu volto, ó, vou no furo da frente e entro no furo seguinte. Sempre um furo à frente, certo? Pronto, ó. Então, aqui dá uma pausa pra mostrar pra vocês, ó, como já está ficando aqui a trama, ó. Já, já tá aqui se cruzando, né? Eu encerrei aqui. E aí, gente, eu continuo, certo? Eu vou entrar aqui, opa, acabei colocando no furo errado. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Acabei puxando a linha por trás, mas não tem problema, é só a gente voltar. Pronto. Aqui eu encerrei, certo? Deixa eu dar o foco aqui pra vocês. Pronto. Então, aqui eu encerrei. E aí, eu continuo, certo? Eu vou continuar aqui. Eu vou entrar nesse furo e puxar nesse daqui. Então, cada furo, gente, ele vai ter saindo duas pernas de linha. Uma subindo e a outra pra baixo. Até completar toda a circunferência. Lembrando que, quando você for fazer os furos, tente deixar aproximadamente um espaço que não fique, assim, nem tão distante ou nem tão junto, né? Mas tente deixar aqui com que todos fiquem mais ou menos na mesma distância, tá certo? Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho. Quando terminar a ponta, né? A perna de linha, você cola mais um pouquinho com um pouquinho de durex e continuo o trabalho pegando a outra perna de linha e continuando, certo? Eu vou fazer agora até finalizar e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Pronto. Retornando aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu cheguei aqui nesse último furo, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Até chegar aqui, certo? Até chegar nesse último local e é aqui que eu vou concluir o meu trabalho, né? Apesar de que esse aqui foi o furo que eu entrei e saí nesse aqui, então, o trabalho, ele vai terminar no segundo furo. Ou seja, eu entrei nesse primeiro, saí nesse segundo, lá no início do meu trabalho. Então, ele vai encerrar aqui onde saiu e assim, cada furo vai ter duas pernas de linha saindo, repetindo mais uma vez. Se é repetindo, é mais uma vez. Repetindo essa informação, vai ter duas pernas de linha saindo, uma em cada direção, tá certo? Vou continuar e em seguida eu vou retornar com o trabalho já todo finalizado. Eu vou lembrar, porém, que quando você for fazendo a costura, evite puxar muito a perna assim de linha, certo? Pra que o papel não fique assim dobrado. Tente manter assim sempre o papel retinho, retinho, não tensionar muito a sua linha, tá ok? Pronto, gente, finalizamos aqui, né? Aqui a gente já pode aplicar uma carimbada, fazer um enfeite, enfim. Ficou a nossa moldura. Eu tinha feito essa aqui em formato elipse, né? Aqui com a carimbada, pra vocês verem como é que fica bem interessante, bem bonito. Eu vou, na próxima terça, mostrar pra vocês como é que eu vou utilizar essa base de cartão, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido compreender as explicações, tá certo? Beijos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho